É assim que o rapaz busca um sonho, sob o sol forte de Goiânia, entre um carro e outro. Tem que ter agilidade, afinal de contas são só 97 segundos para oferecer o produto colocando no retrovisor do máximo de carros que conseguir e depois passar recolhendo de volta ou recebendo de quem comprou. E é assim todo dia, faça chuva ou faça sol. E o sonho dele está escrito. No papel, que vai junto com o pacotinho de balinhas, tem a mensagem. Vendo essas balas, vou apenas 2 reais, com o objetivo para pagar minha faculdade de agronomia, futuro engenheiro agrônomo. E tem a descrição do Instagram. Este é o Alisson, um guerreiro da vida real. Sempre gostei da área da agricultura, da área da agricultura, do agronegócio. E sempre tive a vontade de cursar agronomia. Porém, já sabia que o valor era bem puxado, né? Porque a engenharia é um pouco pesado. Mas, como se diz, minha força de vontade era bem maior, entendeu? Até do que o valor. E aí eu ia começar a cursar, mas fui demitido de uma empresa que eu estava trabalhando. Fui demitido. E quando eu saí dessa empresa, eu falei assim, eu vou empreender em alguma coisa. Entendeu? E aí eu falei assim, eu vou encaixar no sinaleiro. Porque é um lugar que passa muitas pessoas. É um lugar que passa dinheiro, tem um movimento. E aí foi a ideia que eu tive de engranjar com as balinhas, entendeu? E com a frase, né? Que venda essas balas por apenas dois reais e com o objetivo de pagar minha faculdade de agronomia. Sete meses atrás, a rotina dele era outra. Ele trabalhava como empacotador numa fábrica de fraldas. Mas acabou perdendo o emprego. Aí ele teve a ideia de vir vender balas. Para isso, ele fez uma pesquisa de mercado primeiro. Fiz teste aqui no setor Bueno, no setor Marista. E acabei achando esse ponto pela questão do minuto. Acaba sendo um minuto de tempo. Então gostei. Pois é, aqui que a história fica ainda mais interessante. Não bastasse o trabalhão todo do Alisson, aqui no Sinal, ele ainda vive longe. Mora em Teresópolis de Goiás, a 34 quilômetros de Goiânia. Mas a viagem fica ainda mais demorada e distante, porque ele vem de ônibus. Mas tudo isso fica pequeno, perto da força de vontade dele. Levanto todo dia às 5 horas da manhã, se preparo, venho aqui para pegar o ônibus lá em torno das 6 horas. E chego aqui em torno de umas 7 e meia mais ou menos, entendeu? É, ida e volta com a questão da Praça da Bíblia até aqui, então dá mais ou menos uns 80 quilômetros todos os dias. Trabalho de segunda a sábado, entendeu? Conhecer o objetivo, entendeu? E estou aqui todos os dias, graças a Deus. E ainda neste mês, a esposa também virá para trabalhar com ele. Ela vai vender água. Minha esposa também agora começa a medicina veterinária. Começa a trabalhar comigo aqui também no Sinaleiro também. E a gente está aí, passando essas barreiras aí. Coisas desse tipo inspiram e geram admiração. Eu apoio, cara. Eu ajudo bastante o pessoal que está nessa ativa, sabe? É porque eu me espelho também nessas pessoas, né? Eu acho o caminho certo, né? E ele tem que correr atrás do sonho deles. E através disso aí, ele pode ganhar mais uma oportunidade para o futuro dele. Você é um guerreiro, né? Ele está lutando, ele merece. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O sonho dele é passar nesse ponto aqui no futuro de outro jeito. Eu falo sempre para minha esposa, ainda vou ter oportunidade. Eu falo para ela direto que eu vou ter oportunidade de passar aqui nesse ponto ainda de caminhonete. Até lá, força de vontade e muito trabalho. Tem que ter muito foco, tem que ter muito foco. Porque a vida é muito difícil. Quando eu comecei a ter esse sonho de cursar agronomia, muitos me falaram que... Até meus próprios parentes me falaram que meu diploma era minhas filhas. Isso me machucou muito e eu falei que eu vou mudar essa realidade. Então acabou que todo dia é inspiração para mim. Eu mesmo sou meu próprio motivacional.